Olá! Viu só o título do vídeo? Tratar diabetes com insulina é o mesmo que você jogar gasolina no fogo. Você vai entender essa história logo após a vinheta. Eu sou Pedro Júnior, terapeuta, naturopata e começamos aqui mais um vídeo. E antes de começar o vídeo, eu lhe peço que ao terminar esse vídeo, se você gostar do vídeo, por favor, se inscreva no canal, tá? Se inscreva no canal, dê um joinha aí e se possível for, faça algum comentário aqui embaixo, que isso é muito importante pra gente aqui no YouTube. Quero falar pra vocês também a respeito do canal Minha Saúde e Curas Naturais, do Ricardo Grum. É um canal muito bacana, onde coloca lá várias matérias muito boas relacionadas à saúde, principalmente à saúde por meios naturais, tá ok? Bom, mas que história é essa de tratar diabetes com insulina ser a mesma coisa de jogar gasolina no fogo? Pois é, essa história é a seguinte, o que causa o diabetes é a resistência à insulina. E o que causa a resistência à insulina é a alta produção de insulina. Quanto mais insulina o seu pâncreas produzir, mais resistente à insulina você vai ficando. Isso acontece porque o seu pâncreas vai produzindo muita insulina e vai chegar o momento em que as suas células não vão mais aceitar a insulina como uma resposta pra baixar a glicemia, tá? Todos os médicos eles estão acostumados a olhar somente a glicose. São muito poucos os médicos que estão usando fazer também a medição da insulina, ou seja, pedir um exame de insulina. A maioria das pessoas que recebem uma prescrição pra exame é a prescrição pra o exame de glicemia em jejum. Geralmente nenhum médico pede a insulina em jejum, tá? Você tem vários parâmetros pra fazer esses exames. Você tem, por exemplo, a glicose em jejum, você tem a insulina em jejum e você tem a glicose e também a insulina pós-prandial, que é aquela que você colhe lá no laboratório pra ser verificado após você ingerir, tá? Geralmente o teste de glicose ele é feito quando você ingere 75 gramas de glicose. Você ingere 75 gramas de glicose em um copo de 300 ml de água e depois de meia hora, depois de 60 minutos e depois de 120 minutos mais ou menos, o pessoal vai colher o seu sangue pra ver qual que é a resposta do seu organismo àquela quantidade de glicose que você ingeriu. Daí eles pegam aqueles parâmetros lá e vão ver se você tem diabetes ou não. O problema é que até você ficar diabético uns 5, 10 anos antes, você já teve a resistência à insulina. Ou seja, existem muitas pessoas que têm resistência à insulina, mas o diabetes propriamente dito ainda não se manifestou, porque o diabetes ele só é considerado diabetes quando a sua glicose ela está a mais do que 125 em jejum. Se você tiver uma glicemia maior que 125 em jejum, ou se você tiver uma glicemia maior do que 199 depois do almoço, depois de você ter se alimentado, aí sim você é considerado um diabético. O problema é esse, que o que começa toda a história é o aumento na produção de insulina. O pâncreas começa a produzir muita insulina, aí você já está resistente à insulina, mas o diabetes propriamente dito ainda não aconteceu, porque ele é verificado somente na glicemia. E existe um exame muito bacana que você pode fazer, da próxima vez eu vou fazer seus exames, que é o índice, a estimativa OMA. A estimativa OMA é H-O-M-A. Essa estimativa, ela mede, ela vê, digamos que como está trabalhando o seu pâncreas, se ele está produzindo muita coisa, se ele está fazendo hora extra, se ele está trabalhando além daquilo que ele aguenta, e você pode observar nesse exame. O próprio laboratório já te dá os números relacionados a esse exame. O estimativa OMA, ele vê o quanto o seu pâncreas está trabalhando, e qual o número relacionado à resistência à insulina, que chama IR, Insulin Resistance. Esse sistema é um dos melhores que está tendo agora, para que você descubra se você tem resistência à insulina, mesmo antes do diabetes se manifestar. Porque existem pessoas com glicemia em jejum de 85, mas a insulina dessa pessoa em jejum está em 22, 23, 24, 20. Essa pessoa já é resistente à insulina, apenas o diabetes ainda não se manifestou, mas os males causados pela resistência à insulina, quando a insulina está muito alta no seu sangue, os males causados são os mesmos causados pelo diabetes. Não tem diferença nenhuma. E provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre exaustão adrenal, ou fadiga adrenal. Pois é, do mesmo modo que existe fadiga adrenal, exaustão adrenal, existe também a fadiga pancreática, a exaustão pancreática. Por exemplo, o seu pâncreas fica por um longo período de anos produzindo uma quantidade enorme de insulina, tá? Quando você mede a sua insulina, ela sempre está alta. Vai chegar um determinado momento na sua vida que o seu pâncreas vai entrar em exaustão, ele vai entrar em fadiga, daí ele vai baixar a produção de insulina e você não terá mais a resposta de produção de insulina. Aí, com isso, você vai ter um aumento exagerado, provavelmente na sua glicemia, né? E o pessoal vai começar a usar insulina. Isso vai virando um ciclo vicioso que vai levar a sua saúde cada vez ficar pior. No próximo vídeo, eu vou falar pra você alguns segredos e alguns sintomas que estão relacionados à resistência à insulina. Se você gostou desse vídeo, por favor, dê um cliquezinho aí no botão inscreva-se, que está aqui bem embaixo. Dá um cliquezinho no sininho que vai aparecer aí também pra você receber todas as nossas novidades, todos os vídeos que são lançados diariamente. E até a próxima. Legenda Adriana Zanotto